Meu amigo, como é que está a tropa da sua fazenda? E qual a despesa que você dê com os cavalos da sua fazenda? Não, não venha me dizer que você não tem despesa nenhuma com cavalo. Tem despesa com cavalo. Agora, sabia que é possível você multiplicar os seus cavalos por dois? É isso mesmo, reduzindo a sua tropa, inclusive. Só tratando bem os seus animais. A gente vê uma eguada como essa aqui. Tem fazenda que tem dezenas, centenas de cavalos. Tem fazenda que tem dois mil cavalos só para atender o dia a dia da fazenda. A despesa é muito grande com a compra do animal e com a manutenção. Não adianta nada você comprar um cavalo e colocar na braquiária que você não vai ter um cavalo que vai ser trabalhador ou que vai ter uma função mais efetiva na fazenda. Então, é possível você investir pouco dinheiro, melhorar a performance dos seus animais e é possível você reduzir a tropa. Porque não é só a despesa da tropa. A tropa acaba comendo um cavalo como por um boi, por exemplo. Ou, às vezes, até mais do que um boi. Então, você tira um pouco da sua tropa, aumenta ainda mais o espaço para colocar animais. Como é que eu posso melhorar os meus animais? Com os produtos da Champion. Nós temos uma linha de equinos aqui maravilhosa. Do vermífugo, que é o estrongicide. Um vermífugo de amplo espectro de ação. Ele controla os principais vermes, inclusive o estrongilus e a noplocéfala, que é a tênia do cavalo. E também os outros vermes que o animal tem comumente. E não tem vermectina. A grande vantagem é só para moato de pirantel. Temos suplemento para o dia a dia, Champion Equinos. Nós temos o campeão. Champion Equinos é um suplemento vitamínico, mineral e aminoácido também. É maravilhoso para você melhorar a qualidade física, a saúde dos seus animais. O campeão é o sal pronto para uso, para você deixar por conta da tropa, para lamber assim que quiser. Que você sabe que cavalo precisa de um sal específico, não é sal de vaca. O cavalo vai até lamber o sal da vaca, mas não é indicado para o cavalo. Temos também suplementos para cavalos atletas, como é o caso do King Horse, do Jockey Mais. Nós temos também Creatina Champion. Temos um produto para casco, que é o casco forte. Então, conte com os produtos da Champion. A gente gosta de cuidar bem dos cavalos, porque além de ferramentas, são animais que envolvem todo mundo. Envolvem família, enfim. E olha, por falar em cuidar bem dos cavalos, vai acontecer aqui em Anápolis uma oportunidade muito bacana das pessoas aprenderem um pouco mais sobre cavalo. Já que gostamos tanto de cavalo, a gente tem que incentivar momentos como esse, atitudes como essa, iniciativas como essa da doutora Edna Cláudio. Ela é médica veterinária, especialista em reprodução de equinos. Ela é hoje, no Brasil, uma das principais especialistas em reprodução de equinos. Ela gosta muito de cavalo, aí dia desse ela me ligou, Roger, eu quero fazer um curso, não quero cobrar nada, vai ser de graça. Agora imagina, a melhor veterinária de reprodução, uma das melhores do Brasil de reprodução, vai dar um curso de graça sobre como você deve cuidar bem do seu cavalo. Vamos conversar sobre cavalo. Então vai ser uma oportunidade muito bacana. O preço da inscrição é um quilo de alimento não perecível e essa arrecadação com esses alimentos vai ser doada para uma instituição de caridade. Simples assim, vai ser num sábado, dia 13 de agosto, das 14 às 18 horas, a Champion incentiva. Essa iniciativa da doutora Edna, incentiva e nós vamos divulgar mesmo. As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto no e-mail minicursoeuvou.gmail.com Você entra, manda um e-mail para esse e-mail, minicursoeuvou.gmail.com e aí você faz a sua inscrição e no dia que você chegará você leva o quilo de alimento e participa desse curso. É uma oportunidade maravilhosa para você aqui de Goiás ou para você do Brasil inteiro, gosta de cavalo, quer cuidar bem do seu cavalo, dá uma chegadinha, participa desse minicurso. Vai acontecer no Centro Equestre Ecosville, na Estância Vale das Brisas, aqui em Anápolis. É um centro equestre maravilhoso, novo, muito grande, sabe? É algo maravilhoso, algo fantástico que foi construído aqui em Anápolis e vai ter a realização desse minicurso. Não perca dia 13 de agosto, sábado, das 14 às 18 horas, conversando sobre cavalos com a doutora Edna Cláudio. Ela é responsável pela reprodução dos principais aras ou criadouros de cavalo, quarto de milha, de corrida no Brasil, de vaquejada do Brasil e outras raças também como manga larga, que ela dá muita assistência. Então não perca mais essa iniciativa que tem o apoio da Champion e da nossa linha de equinos. Champion, quem usa, recomenda.